Acesse o nosso site www.fema.org Eu agradeço muito a oportunidade que me deram de vir aqui, mais uma vez, nessa convivência fraterna, nessa relação que nós vemos, cada um de nós aqui, todos juntos. E há alguns assuntos que a gente vai falar alguma coisa também. E a gente espera não decepcioná-los, porque o doutor Gabriel é realmente uma pessoa muito querida a nós. Nós vamos tentar passar algum conhecimento para vocês, porque as coisas vocês já sabem, não é? Nós escolhemos o tema e nos baseamos em algumas literaturas, além da codificação, principalmente no livro Agonia das religiões, que é um livro brilhante, que nós recomendamos a todos lerem e estudarem, não é? E também em outros autores, principalmente no Agonia das religiões, porque ele fala muito dessa questão da oração de Deus, o que está acontecendo com as religiões, que é um assunto que nós temos ali todos os dias. Quase olhar a janela, as janelas. Quando a gente vê na Europa, por exemplo, que igrejas estão sendo transformadas em descobertas, igrejas fechando, vocês abram na internet, façam uma busca. Tempos abandonados na Itália, eu fui dar uma olhadinha e fiquei assustada. É um coisa absurda que aconteceu, está acontecendo. São obras de arte, umas coisas maravilhosas que foram riquíssimas. E hoje estão abandonadas, é de chorar, literalmente é de chorar. É uma tristeza muito grande, porque seguramente nós andamos, por lá todos nós andamos, em alguma das nossas oportunidades aqui na Terra. Mas nós vamos falar então do nosso tema. Desculpem a cola que eu trouxe, foi muito rápido. E eu tenho medo de não passar exatamente a coisa que eu gostaria. Pois bem, quando nós falamos de Deus, fica um monte de perguntas na nossa cabeça. Ninguém definiu tão bem Deus como Kardec nos traz no livro dos Espíritos, na primeira questão, na primeira pergunta que ele fez aos Espíritos. e não, não é ele que está respondendo, são os Espíritos superiores. E ele perguntou, o que é Deus? Ele não falou quem é. Perguntou, quem é Deus? Ele, pela sua formação religiosa, fortemente influenciado pelo patriotismo, pelo catolicismo, ele poderia perguntar, Deus é Jesus, Jesus é Deus, que se faz demais uma confusão dessas. Muita gente não sabe explicar a diferença, mas nós Espíritas sabemos perfeitamente, basta andar, aliás, não precisa ser Espíritas, basta ler o Evangelho, qualquer dos Evangelhos, com atenção a gente vai ver que Jesus se referiu ao Pai dele. E o Pai dele é Deus. Então, ele não pode ser ele e o Pai dele ao mesmo tempo. Deus não pode tudo. Não pode tudo que contaria as leis que ele mesmo definiu. Certo? Então, Kardec fez a pergunta e os Espíritos respondendo para ele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não tem coisa melhor, não tem nada mais bem explicado do que isso. lógico, se a gente tem um pouquinho de maturidade para entender que nós também temos um limite de conhecimento. Nós também temos um limite. Por enquanto, é esse. E é o que melhor responde para nós. Pois bem, nós vamos encontrar no livro dos Espíritos essa questão 1. Na questão 5, nós vamos encontrar ainda, quando ele fala, perdão, na questão 6 e 5, 9, Qual o caráter geral da prece? Agora, eu vou falar um pouquinho rapidamente da prece para a gente entender a relação. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar. É sentir. É aproximar-se dele, Deus. É pôr-se em comunicação com ele. E a prece torna o homem melhor. A gente, muitas vezes, nessa vida que nós estamos vivendo hoje, longe de ser uma vida saudável para a maioria de nós, estamos saudáveis no pensamento, não é? De trabalho, de decepções, de tribulações no trabalho, na família, nos dramas, liga a televisão. Não dá nem para falar um bom favor nisso, não é? Realmente, é estressante. A gente raramente deita na cama para fazer uma oração. A maioria nem isso. A gente sai. Muito ligados às coisas materiais que nós estamos. Então, nós encontramos essa descrição no livro dos Espíritos. Agora, como eu falei para vocês, ainda tinha a pergunta que vem na questão seguinte. Ele pergunta assim. Lá na lei da adoração, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Os Espíritos respondem a dizer que Deus existe, pois de onde desviria esse sentimento se não tivesse uma base? E ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. É o que os Espíritos sempre falam. Basta olhar as consequências e, atrás das consequências, claro, tem uma causa. Tudo na natureza diz isso para nós. Pois bem, agora, para a gente fazer um pouco de retrospectivo muito rápido da nossa caminhada como ser humano, nossa caminhada evolutiva aqui no planeta, a maioria de nós é originária do planeta. Tem os que migraram, as migrações que acontecem naturais entre planetas, enfim. Estudem com a gente, venham aí estudar com a gente. Mas, nessas... Os Espíritos que constituem, os 22 bilhões de Espíritos que vivem entre os encarnados e desencarnados, os Espíritos já com... Ser humano com consciência, né? Porque existem os que ainda não têm consciência. Está lá no livro Roteiro. Educandário, vocês vejam o índice, procurem, vocês vão entender. Então, todos esses Espíritos, a Maria e a minha pertence, foi criada aqui com o planeta. Então, mas como foi que nós fomos, nós chegamos às religiões? E por quê? E nós sabemos, de outras literaturas, que Deus sempre acompanhou o ser humano, qualquer mundo, todos nós. Jesus é o nosso governador e ele é o preceptor de Deus no planeta. Ainda é, desde a sua criação, a criação do planeta, até sempre, até agora e será. Então, desde sempre, nós sabemos disso. Que Deus está lá na memória, no nosso instinto, é um tipo que, desde o Espírito já sabe disso, nós temos. Mas como é que nós chegamos aqui? Então, quando nós fomos criados, está o homem primitivo, todo mundo sabe. O homem primitivo não tinha noção de que o que era o mundo. Tem gente que até hoje não sabe, correto? Mas o homem primitivo tinha razões para não saber. O homem hoje não tem desculpa. Basta ler, estudar essas coisas. Naquela época, os Espíritos eram muito primitivos. E o que falava muito alto, por onde ele tinha algum conhecimento da experiência, da vivência dele? Era um clã, a família, a tribo, a aglomeração daqueles que ele conhecia. Lembrando que a população naquela época era muito, muito, muito reduzida. São poucos os vestígios que se tem naquela época. Não há luz na Europa. O homem chegou nas Américas mais recentemente, tipo, 30 mil anos. Doutas ainda não são muito seguras, mas é o que se acredita. Enfim, o homem já viu que tinha consciência do mundo. E era a natureza que falava para ele. Ele fazia as relações daquilo que ele via. Vocês já pensaram? Eu vou citar exemplos aqui da cidade de São Paulo. Até pensei, vou citar um exemplo. Se eu pegar o rio Tietê, não é um bom exemplo. Se eu pegar o rio Tietê, não é um bom exemplo. Então, eu tinha que pensar num rio. E eu vou pegar, então, o rio Tietê lá para cima, lá para quase desaguando no Paraná. O rio limpo, as árvores. Chove, e eu não sei como é que a água faz, chega lá, ela enche o rio. Mas, fora de chover, o rio continua cheio. Ele continua cheio. Aqui, a gente não pode usar esse exemplo. Mas, de onde vem a água? A água que estava no meio. Já pensaram nisso? Já pensaram? Porque, senão, ele está sempre esvaziando, tem que ter um preservatório. Então, eram essas coisas, esse tipo de coisa que o homem primitivo observava. E não tinha explicação, ele não sabia explicar. E aí, o que começou a acontecer? Ele viu que, por exemplo, o pássaro voa. O peixe vive na água. Enfim, fazendo as relações numa flecha com o inimigo. E ele começou a... Então, as marcas das mãos e pinturas em paredes e cavernas, principalmente, não que não estivessem fora das cavernas. Mas é que as histórias das cavernas erudiram por ter pacificado nas cavernas. Se preservaram, né? Existem cavernas maravilhosas em muitos lugares. Com inscrições, estudos, dados, em estudo. Cada vez em estudo, eles descobrem mais coisas. Na América do Sul, muitas coisas têm sido descobertas. Sobre os homens primitivos. Então, eles começaram a fazer representados inimigos. Começaram a fazer aquilo com figuras, bonecos, de sedâmica, de madeira. E começaram a criar, vou pegar. Vou pegar esse. E começaram a criar rituais para vencer esses inimigos. Ou, pelo menos, encarar esses inimigos. E ele percebeu também que nas florestas... E ele tinha medos. Medos do dia. Tinha muitos medos para poder sobreviver, não é? Porque o medo é uma segurança para nós. É através do medo que a gente se precaver. De muita coisa que poderíamos causar muitos danos. Mas, enfim, o homem, ele devia se assustar. Doutrofão, porque eu não sabia o que era. Então, ele associava depois do outrofão. Vinha a chuva. Ele virou uma divindade. E ele começou, das florestas... Isso está no livro Argonil das religiões. Das florestas, ele começou a perceber os chamados espíritos bem-fazejos. E os espíritos não-fazejos. E eles começaram a se comunicar com eles. E tinham alguns que se comunicavam melhor. Que eram os médios, os pagés, os chamãs. Porque a mediunidade existe desde sempre, desde o homem. Então, foi aí que eles começaram a fazer rituais. Para se defender, para se espantar e tudo mais. Aí surgiram magos, as mágicas, os feiticeiros. Os feitiços, os feiticeiros. Aí vieram... Deixa eu pegar a sequência, porque é bonita. Vocês vão ver. É... Quando a gente anota um momento e tira o olho daqui, a gente se interna um pouquinho. Então, surgiram os feiticeiros. Depois, os sacerdotes. Depois, os rituais. Depois, as igrejas. E depois, o que nós temos hoje. É mais ou menos essa a evolução. Como surgiram as religiões e como nós estamos hoje. Certo? Foi tudo. A hora que eu vá. Surgiu o feitiço e, consequentemente, o feiticeiro. E de ambos, nasceriam mais tarde, os ídolos, os sacramentos, os sacerdotes. E as religiões dos seus rituais. Gente, tá. A gente... Ah, mas puxa, o que ia ser diferente? Não. Era aquilo que éramos na época. A gente não entenderia se fosse diferente. Não teríamos como viver, como nos defender. Era o que nós sabíamos, o que nós esperávamos. Então, mas o problema aqui... A coisa veio até hoje. O problema está no hoje, no ano passado. Bom, então esses processos, eles foram importantes. Porque eles tiraram o homem das celfas. O Ricardo Pires fala do gelo. Porque houve uma época, enfim, que tinha cobertura de gelo na Europa. Eles tinham que se abrigar nas cavernas e tudo. Foi um período interessante para a evolução do homem. Principalmente na Europa, na Ásia também. Em que eles viveram mais confinado, desenvolveu a medulidade. Então, tem outras coisas mais... Também interessantes aí. Bom, assim, aí a ideia de Deus continuava com problemas. Ele não iria, na época, antes de chegar nos alunos da toalha, ele não tinha como imaginar um Deus. E ele, então, reverenciava os mistérios da terra, as pedras. O que eu fico, assim, muito indignada é que ainda hoje nós temos pessoas que colocam pedras que acham que são especiais. Colocam os seus altares particulares ali, achando que aquelas pedras, os cristais, vão fazer alguma coisa. Às vezes reverenciam as pedras. Mas isso, gente, é desde o homem primitivo. Dos primeiros, dos primórdios da humanidade. Não faz sentido. Não é racional. E se tem uma coisa que é racional é o cristianismo. E a gente lembra que Jesus foi racional o tempo todo. Ele explicou racionalmente tudo, todos os exemplos que ele deixou. Bom, então, essa situação veio vindo nas civilizações agrárias, nas grandes civilizações gregas, romanas, etc. E a gente vem combinar, então, nos dias de hoje, no judaísmo, no cristianismo. Continuando, se a gente falar, se a gente ler em alguns trechos, nós vamos encontrar referências. Essas pitonisas, que são as pitonisas cinaméticas. E, assim, aos pouquinhos, a civilização veio adquirindo conhecimento. E acabou sendo, mais ou menos, aprisionada por religiões que a gente fala. Bom, nas religiões, falamos de experiência de Deus. Nós vamos falar alguma coisa também, não quero entrar na questão teológica, mas filosófica. Nós vamos falar, documentar o seguinte, que, como dizia o Cláudio Pires, orar é o melhor recurso que nós temos para nós nos ligar com o plano superior, nos ligar a Deus. É o melhor que existe. Orar e meditar, ele coloca. E, na experiência de Deus, quando nós falamos, sabe, de orar, não é só o orar. Não é só se, na cara, a gente vai comentar aquela famosa oração que Jesus ensinou. Eu, pai, nossa, não vou falar dela. Mas, também, agir, praticar a caridade, trabalhar, porque a vida tem que ser de relação, porque também é uma vida de relação a experiência de Deus. É no contato que nós aprendemos. Nesse contato que nós estamos aqui, nós todos, estamos aprendendo todos. E, na sociedade, e no trabalho, melhor do que ficar parado. Porque o que o Herculano Pires condenava muito nesse livro, Kardec também, são essas orações repetidas, repetidas, repetidas. O sujeito que está fazendo promessas, na época, ainda recentemente, a gente lê muito disso. Mas, assim, não é isso que vai fazer a pessoa viver a experiência de Deus. Isso é importante, a oração, gente, não é falado muito importante. Mas, não pode ser só isso. Nós temos que conviver com os nossos iguais. Nós precisamos disso. Ninguém vive sozinho. Aí, o Kardec coloca no livro dos Espíritos, aquela vida de contemplação, que a gente está só rezando, rezando, rezando. Ô, o que ela está fazendo para a sociedade? Que bem ela faz para a sociedade? Então, trabalhando, a gente consegue essa experiência de Deus também. Então, nós percorremos essa crença no Deus único. Nós falamos dos deuses, da mitologia, tudo. Essa experiência do Deus único, nós herdamos dos judeus. E a fé que nós temos, ela é importante, se nós conseguirmos, que eu falar de fé aqui é uma coisa meio transcendental, né? Parece um pouco irrealista. A gente sente muita fé quando tem algum problema muito grande. Infelizmente, eu, na minha vida profissional, eu encontrei pessoas com intervenção do Brasil, que não tinham nada, nada. Viviam em uma caseira de chão batido, não tinha piso. E tinha uma fé que dava inveja, até nos Espíritos elevados, de inveja. Aquilo era assim. E a fé nos auxilia nessa ligação com Deus. Acelera o processo, ela é um fluxo que nos faz viver isso. E essa experiência de Deus, é importante a revolução da malidade, é claro, porque à medida que a gente vai alcançando essa capacidade de praticar a caridade, fazer as orações, trabalhar, 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 nós estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Bom, quanto ao Espiritismo, o que o Espiritismo traz de bom? De tudo, né? Mas a respeito disso, de compreender melhor essa experiência de Deus, é que nós temos a compreensão de uma verdade muito grande e muito séria, que é da nossa natureza. O que nós somos? E mais, o nosso destino. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui na Terra? E para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui na Terra, aqui algumas vezes? É o grande problema, no nosso entendimento, de que vivem os jovens, principalmente, particularmente, os jovens, hoje, que não têm perspectiva de futuro. Porque não estão preocupados em se espiritualizar. O Kardec coloca bem, lá na tabela, tem um capítulo, logo no começo, que é a escala dos Espíritos. Ele coloca lá, vai classificando assim, desde o ser mais materializado, mais primitivo, até o mais evoluído. Tem uma classificação que tem milhares de termos aí. Olha o que o Espiritismo ensina isso para a gente. E o que nós precisamos fazer? Para sermos felizes. Todo mundo busca felicidade. Só que tem gente que busca felicidade ou só vê a felicidade nos bens materiais. E aí, se coloca lá na escala, não na base, não é da pirâmide, mais ou menos, tá? Bom, a vivência perigosa, ela é muito importante e é inerente ao homem, né? Como a gente viu desde o início, dos primórdios do homem, quando ele começou, quando saiu da caverna, das cavernas, em que ele começou a convivência e se relacionar e tudo mais, veio evoluindo até hoje. O Emmanuel fala uma frase interessante, eu não me lembro, também, doutor João aqui, saiba. Como onda tem sido a experiência humana? Quanto tempo nós estamos perdendo? Quanto tempo nós poderíamos andar mais rápido? Mas a gente também não tem vontade de mudar de andar mais rápido. Esse é um grande problema, não mata em nós. Gente, então, falando do Herculano, ele, e o Kardec também, combatem muito, muito, a individualização ou o egoísmo humano. O grande problema que nós temos é o egoísmo humano. E ele é decorrente do nosso grau primitivo ainda, muito inferior espiritualmente falando. Bom, sobre essa questão das religiões, as religiões foram se formando, nós todos conhecemos a história de Jesus. Também aprendemos muito do Antigo Testamento, quando fala da Gênesis, segundo o Antigo Testamento, não segundo o Espiritismo. Mas nós lembramos muito por quê? Por quê? Falei das igrejas que estão esvaziadas, abandonadas, aquelas que são obras de arte do século XII, XIII. Não são só igrejas que se transformaram em discopéca ou em barra, em pescavante. É uma igreja que está simplesmente abandonada. E a gente vê as paredes com pinturas, porque tem toda a igreja, século XII, XIII. E a gente vê, parece disputa, mas não é porque o Espiritismo não quer fazer proselitismo, não faz proselitismo, não foi com esse objetivo que o Kardec se lançou a divulgar o Espiritismo. Ele levou para esclarecer, olha, tem isso aqui, vocês podem entender, tal. se quiser, venha, né, vem, quem quer. Mas o que a gente viu ao longo do tempo? A gente viu que as religiões em geral, elas não evoluíram. Eu estava comentando, no caso do meu marido, não vou falar a religião, porque aí vocês podem ficar ganhados. Nós temos líderes da religião e a religião, olha como eu estou falando da religião, e a religião, o líder fala uma coisa, mas não é o que a religião pensa. Não é. Às vezes até é bom, que seja assim, mas em se tratando, por exemplo, aqui no nosso país, é isso que ocorre. E você vê que as igrejas se esvaziavam e oufam e oufam sendo substituídas por outras que não têm o interesse, digamos, de espiritualizar um ser humano. Por quê? E deveria ser esse o objetivo, porque espiritualizando eles são coisas juntas e uma coisa é outra. É a mesma coisa que se aproximar de Deus. Espiritualizar significa isso? Estou melhorando? Estou chegando lá. Dá para ouvir. Então, tem religiões muito preocupadas com questões materiais, mas muito materiais, mas muito com poder. Aí pode poder econômico, pode ser poder político, pode ser o poder do poder, o poder pelo poder também. Então, vejam só que situação que ficam, nessa situação, e o Ecolano, ele chama essa nossa visão, por que nós erramos tanto? Por que que alguns, não é? Não toque todo mundo, mas erramos. Por quê? As religiões não mudando, não acompanhando a sociedade, quando a gente olha aqueles, aquelas igrejas que estão destruídas, as templos, gente, grego, humano e tudo, por que que tem por aquele jeito? Não é? Porque as pessoas, a sociedade teve o seu desenvolvimento e aquela religião não acompanhou. Não acompanhou. Então, as pessoas não vão. E aí a igreja cai. Literalmente, a igreja cai. E é um coerco humano que faz uma comparação. Nós que vivemos, todos nós já vivemos no catolicismo, todos nós, há muitos nesta existência, mas com certeza, no passado, muitas existências. Muitas. Bem, o catolicismo existe desde mil e oitocentos anos. Ora, cometemos erros. Muitos, muito, muito. Muitos. Não dá para enumerar, graças a Deus, não nos lembramos. Mas, quando a gente renasce, a gente vai frequentar uma igreja que tem os mesmos rituais, o mesmo comportamento que tinha. 500 anos atrás, vai haver um chamamento para a gente continuar naquela toada que estava. Então, olhem o problema que é poder uma religião não evoluir. E aí, agora não sei se eu vou achar a frase correta do Kardec, que é o seguinte, está lá no capítulo 19 do Evangelho. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas com o Evangelho. Essa é a proposta do Espiritismo. Não tem aqui fazer o pagão. O tempo, a gente já viu que o tempo anda muito. E eu preciso, tem duas coisas que eu gostaria muito de mostrar para vocês, muitos já conhecem. uma delas é aquela oração dominical com a oração Pai Nosso. acho que todos os primeiros eu vou ler rapidamente, são muitos trechinhos. Quando orarmos, isso está em Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 9, mas está em Lucas também. Quando orarmos, não sejais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens de verdade nos livros, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fechando a porta, ora ao teu Pai que está no secreto. Teu Pai, que vê no secreto, te refluirá. Olha, eu não poderia ler o resto de comandante. E eu vou comentar rapidamente. Essa oração, quando Jesus, ele chamou os apóstolos perguntando para ele, que não ensinam a gente a rezar? Olha, eles não sabiam rezar como Jesus orava. Por quê? Porque Jesus, essa foi a única oração que Jesus fez em público. E nenhuma outra vez ele apareceu em público orando, embora existem relatos nos evangelhos, em alguns presos, tem aqui todos eles escritos, em que, olha, ele saiu para orar, ah, ele se retirou, e foi orar, ele nunca orou em público. Não se sabia qual oração seria dele. Foi aí que ele, ele fala, ele, no decorrer dessa instrução dele, ele, então, ele, ele, transmite, ele transmite a oração dominical. e a oração dominical tem uma característica belíssima. Primeiro que ela resume tudo, 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 de amor, de caridade, de piedade, e tudo que ela diz está nas orações judaicas. Ela é o resumo que Jesus tirou toda a ostentação que tinha de materialidade, de material. Então, Jesus simplificou aquilo e transmitiu isso. Ela é uma oração, se fosse, quando ela disse, ele não está aí. Do quê? Porque, além de tudo, além de Jesus, além de Jesus não poder na frente, ele não queria público, não era isso, ele tinha que ensinar, e ainda por cima, ele era judeu. Ele era judeu, e ele seguia a religião mosaica. Vejam só a essência da coisa, e a responsabilidade dessa oração na nossa vida. Todos nós a conhecemos, aprendemos, e criança. Eu aprendi com a minha avó, avó é coisa boa, avó e vô, é coisa muito boa. Então, Jesus, ele era judeu, ele não tinha a intenção de mudar, de trazer uma nova religião, tanto que lá ele diz, está descrito, nos evangelhos, o Gébis II, que ele diz, não discute bem esse capítulo, não vim destruir a lei, não vim destruir a lei mosaica, eu vim cumprir a lei, todos os ensinamentos dele estão lá. O que a gente não conhece, nem é complicado a gente falar de Antigo Testamento, mas é algo que a gente poderia, poderia, se tivesse um pouco mais de capacidade. O Chico Xavier, no programa Pina Fogo, questionado por um pastor protestante, sobre, ele perguntou para o Chico, mais ou menos, com essas palavras, se existe reencarnação, como é que você explica a encarnação de Adão e Eva, porque não tinha outros seres na Terra, Adão e Eva fomos os primeiros seres, o mulher Adão e depois a Eva, e que negócio é esse de reencarnação? Esses espíritos vivem quando aonde? Aí o Chico, muito calmamente, me conta, olha, é o seguinte, quando, falou alguma coisa assim, então, os filhos de Adão e Eva foram, nas aldeias vizinhas, contraídos, se casaram, buscar noivos e se casaram, ou seja, existiam com outras pessoas além deles dois, e ele ainda falou uma coisa preciosa, que a gente presta muita atenção, nessa, nessa, meio que brincadeira do Chico, mas ele falou muito sério, tá? Nós precisamos estudar mais do Antigo Testamento e convidou para estudar o Antigo Testamento com ele. Gente, com encerrar, que é uma forma diferente de ver o mundo, eu vou, eu preciso ler porque eu não conseguiria transmitir tudo, vou ler e vou resumir, não vou falar tudo. Está na Gênesis, no capítulo 1, versículo 23, o capítulo 1 diz assim, o caráter da revelação espírita, tá? Bem, vocês vão compreender perfeitamente a importância dessa terceira revelação que é o Espiritismo, qual foi a proposta de Jesus, porque ele fala de Moisés, fala de Jesus, aquele que está falando de Jesus, Jesus não é Deus e vice-versa também, não é. Ele diz, ele fala de Moisés, então, quando ele fala do Cristo, ele diz o seguinte, a parte mais importante da revelação do Cristo, a segunda revelação, que você, né, tem que parar para pensar, quem leu ainda a Gênesis, tá? A Gênesis tem alguns problemas, mas tem uns capítulos preciosos, esse é o mesmo, vou ler rapidinho, tá? A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina é um ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarar a divindade dele. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo e vingativo de Moisés, o Deus cruel e piedoso que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos idosos. não é mais o Deus injusto que punha o povo inteiro pela falha do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus de misericórdia, Deus clemente, soberanamente bom, justo, cheio de lucidão. e aí ele vem, mas o mais bonito é quando ele fala, enfim, não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Gente, é o Espiritismo que nos proporciona isso. Obrigada. Senhor Jesus, através da prece, nos unimos muitas vezes, pedindo as nossas necessidades da matéria, mas hoje, ligando aos nossos companheiros, nós te rogamos, Mestre, queremos que a prece desta noite seja um inimitivo, como um remédio, Senhor, para a nossa saúde mental, para que possamos renovar os nossos pensamentos hoje, para sermos melhores e travarmos conosco mesmo a necessidade de deixarmos de lado muitas coisas que talvez não sejam aquelas ligações tão necessárias. Por isso, te buscamos, Mestre amado, para que estes companheiros juntos façamos uma corrente de amor, porque estamos unidos muitas vezes, não só através da religião, mas através das necessidades da nossa alma encarnada, mas queremos, Senhor, que o nosso espírito sinta-se fortalecido neste instante, através da oração, ser com todos nós, Mestre, com todos mesmo, através dos nossos conceitos de civilização, de sociedade, de religião, mas juntos, Senhor, para que possamos sentir o valor da prece, o sentido da oração, como um remédio ilimitivo que acalma todas as enfermidades do Espírito. Se conosco, Senhor, nesta oração desta noite, para que aprendamos a orar, unindo-nos juntos, através das necessidades mas acima de tudo, através da fé. Se conosco, Mestre, hoje e sempre. e sempre. Tchau. 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 O que é isso?